Um mar de gente em êxtase para receber em casa os heróis do momento. Cerca de 5 milhões de pessoas juntaram-se nas ruas de Buenos Aires para agradecer aos campeões do mundo de futebol a conquista no Catar. A passo de Caracol, a Caravana da Glória percorreu as ruas da capital argentina com Lionel Messi e companhia a bordo. Mas o percurso de autocarro teve de ser desviado e não acabou no icónico obelisco. Os jogadores acabaram a sobrevoar a cidade em helicópteros para garantir o mínimo de segurança. Pelo menos dois adeptos terão caído de uma ponta a uma altura de 5 metros. Outros tentaram subir ao autocarro que transportava os jogadores. Muita emoção que permite deitar para trás das costas, ainda que só por algumas horas, a grave crise económica e social que se vive no país.